Vamos dar uma olhada no Bitcoin, eu vou passar aqui nos principais cenários que eu estou de olho, também vou comentar aqui sobre a SP500, o index do dólar, onde estão aqui os principais pools de liquidação, tanto da BitMEX quanto da Binance e também vou revelar para vocês aqui qual que vai ser o meu próximo grande trade aqui do Bitcoin. Então, bora lá para a análise de hoje. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, o que a gente pode esperar. Não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante mesmo. Comente aqui abaixo também para poder trazer mais relevantes aqui para o vídeo no YouTube também, ajuda bastante. Quero saber a sua opinião e se você está conseguindo fazer bons trades no Bitcoin, pessoal. Até esse momento aqui, para mim está sendo incrível, porque há um ano atrás, pessoal, eu não conseguia operar essas regiões de lateralização, e geralmente é onde os traders perdem mais dinheiro e é onde eu estou aqui ganhando muito dinheiro nessa região. Se você olhar aqui os trades que eu tenho feito nessas regiões aqui, fiz os trades aqui nessa região que mais ou menos 30.500, aqui foi no dia mais ou menos de 20 de maio, depois aqui também nessa região dos 26 de maio também, outro trade muito bom nessa região dos 28 mil dólares e consegui vender o topo desse movimento aqui, pessoal. Então olha no canal aí os vídeos, é incrível esses trades que estão sendo feitos aqui, Então eu quero realmente conseguir trazer essas informações para vocês aí, para a gente formar a comunidade mais lucrativa de Bitcoin do Brasil, pessoal. Então deixe aquele like, apoie com comentário, participe também do canal do Telegram, pessoal. Todos os links aqui abaixo, aqui na descrição do vídeo. E também de quebra, lembrando aqui, estou fazendo meus trades na Bybit, a Bybit está dando até 4 mil dólares de bônus para vocês operarem aqui futuros. Lembrando-se aqui para quem tem experiência com mercado futuros, vou deixar o link aqui na descrição, aqui do canal e eu peguei aqui 2 mil dólares de bônus e estou mostrando esses trades para vocês aqui com capital pequeno, para vocês ficarem de olho aí no que eu estou fazendo, inclusive ficar live rodando aqui o canal também, para vocês acompanharem aí os principais indicadores, pessoal. Então tudo que tiver novidade eu vou estar colocando na live, vou deixar essa live rodando aí, vamos fazer um experimento e participe da live também, deixe sempre o like para apoiar que é importante. Então galera, vamos dar uma olhada no Bitcoin aqui, porque, olha só, a gente fez um trade muito bom, esse short aqui foi incrível, a gente conseguiu abrir o short dos 32 mil dólares aqui e fechei exatamente, fechei todo o short na região dos 29.400, como era o meu plano. O Bitcoin foi pegar exatamente a região dos 29.400, galera. Então olha só, parece que eu estou surfando com as baleias aqui, então as baleias estão seguindo aqui exatamente o que eu estou planejando aqui. Então na verdade eu estou aqui vendo o que as baleias estão fazendo e seguindo elas, pessoal, basicamente é isso. Então os trades têm sido fantásticos aqui, realmente incrível. Então assim, vou mostrar para vocês aqui os principais cenários antes aqui para o Bitcoin e vou mostrar para vocês aqui a minha estratégia aqui para o próximo trade que eu estou acreditando. Lembrando que, galera, não é porque os últimos trades funcionaram tão bem que a gente vai agora no próximo trade, a gente vai entrar com a mão extremamente pesada, alavancada 100 vezes, não é assim que funciona. Algumas pessoas, eu sei que tem ansiedade com o mercado aí e mesmo que eu tenha uma assertividade muito grande, eu nunca vou arriscar todo o meu capital num trade. Isso é importante vocês terem, assim, sempre pensarem nisso, porque o Bitcoin sempre vai dar oportunidade para a gente e sempre tem um risco de a gente acabar com o trade errado, enfim. Então nunca coloque mais dinheiro que você deveria num trade, isso é muito importante. Por mais que você está acertando 100% dos trades, uma hora ou outra você pode ter um problema. Então isso aqui é tudo questão de probabilidade. Então não é porque esse trade aqui, esse trade na região dos 28 deu super certo, compra exatamente nos 28, a gente vendeu aqui nessa região no estopo, que agora a gente, bom, os trades estão dando certo, os indicadores estão certos, eu vou no próximo trade, eu vou entrar com todo o meu capital e vou alavancar 100 vezes. Não faça isso, tá bom? Pelo amor de Deus, pessoal, o Bitcoin sempre vai dar oportunidade para a gente, a gente sempre vai entrar, gerenciar nosso risco, entrar com capital que a gente pode arriscar, porque essa região aqui é uma região arriscada sim, tá? Isso é importante vocês terem ciência, a gente está entrando com capital pequeno aqui e podendo tirar aqui lucro na medida que a gente acha que dá para fazer, tá, pessoal? Então nessa região aqui, opere com capital que vocês podem arriscar, tá? Então essa é a primeira dica, por mais que os trades estão aí dando extremamente certo, tá? Então, galera, a gente rompeu para cima desse triângulo aqui, né, nessa região, enquanto está todo mundo ficando bullish aqui, o Bitcoin estava... Agora sim, vamos buscar lá, vamos começar a subir, enfim, eu já comecei aqui a shortar nessa região, tá? Então, para mim, isso aqui a gente está ainda aí formando uma lateralização para o Bitcoin, tá? Não acho que a gente vai segurar aqui nessa região de suporte aqui dessa linha, tá bom? Então, para mim, o Bitcoin vai buscar regiões mais abaixo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? A gente também tem esse padrão aqui, esse cenário aqui dessa bandeira de baixa, tá? Então isso aqui é importante porque eu acredito que cada vez mais os traders aí no mercado vão ficar de olho nisso aqui, tá? Então eu acho que é importante a gente tentar entender o que o mercado vai enxergar para o Bitcoin agora também, tá? Então essa bandeira de baixa está no jogo aqui e com um alvo, inclusive, na região dos 20 mil dólares, tá? Que é a região que o pessoal está de olho aí no Bitcoin, a região dos 20 mil dólares, tá? Então esse é o alvo dessa bandeira aqui que eu estou medindo, tá? Então para mim, galera, nessa região aqui abaixo, se vocês prestarem atenção, a galera que vai querer comprar aqui, provavelmente, né? Nesse suporte, essa região do suporte, né? E vai estopar aonde o Bitcoin, pessoal? Onde é que a galera vai estopar o Bitcoin? Essa é a pergunta para vocês que eu já fiz antes, inclusive. O pessoal vai estopar pelo menos aqui abaixo dos 28, tá? Então 28 para baixo aqui, botar um... Inclusive uma margenzinha, como eu gosto de fazer também, inclusive, nos meus tops, né? Então se a gente botar uma margem pequena aqui nessa região, o pessoal vai estopar aqui nessa região próxima dos 27.200, enfim. E galera, onde é que estão os principais níveis de liquidação para o Bitcoin nesse momento? Estão exatamente nessa região aqui dos 27.200 dólares, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então onde vai estar todo mundo estopando, vendendo os seus Bitcoins aqui, né? Saindo fora de operação, é o momento que as baleias vão pegar a liquidez dos perdedores, tá? E nós, vencedores, vamos comprar Bitcoin nessa região aqui e jogar o preço para cima, tá, pessoal? É assim que a gente vai fazer esse trade aqui, tá? Vamos deixar a galera que vai perder, vender nessas regiões aqui e a gente vai estar comprando, pessoal, tá? É exatamente o que a gente vai fazer, tá? Pode parecer loucura, mas é o que tem dado bastante certo aqui, tá? Então vamos ver se esse próximo trade aqui vai dar certo também, tá? Então também aqui a gente tem esse padrão de reversão aqui, tá? Do Bumper Run, que eu já mostrei aqui no canal rapidamente aí, tá? Vou comentar um pouco mais adiante para vocês, porque ainda está cedo, tá, galera? Mas é importante a gente acompanhar isso aqui, tá? A gente tem essa formação aqui que pode, sim, fazer o Bitcoin, gerar esse padrão aqui de reversão, tá? Mas, obviamente, esse padrão só vai reverter quando a gente fizer um topo aqui numa região e conseguir, né, uma região de topo e conseguir reverter, fazer um pivô de alta aqui, ó, tá? Então a gente tem que fazer esse pivô de alta quando a gente romper essa linha, essa linha verde, ó, tá? Se a gente conseguir fazer esse padrão aqui, a gente tem que manter um suporte nessa linha verde e depois fazer um pivô de alta aqui para a gente, sim, ter esse padrão de reversão que levaria o preço aqui de novo para casa dos 47 mil dólares, tá? Honestamente, pessoal, não acredito muito que esse padrão vai tomar forma, tá? Porque, realmente, se isso aqui acontecer, a gente vai buscar as 47, tá? Não estou aqui contando com isso, mas é um padrão interessante que pode se informar e levar pelo menos o preço para casa aqui dos 35 mil dólares, daí é a região que eu estou de olho para shortar, tá bom? Shortando essa região para a gente buscar de novo suporte nessa linha verde, tá bom? Eu vou comentar mais adiante para vocês sobre esse padrão, estou deixando aqui na live para a gente ficar ciente, aconselho vocês a estudarem isso aqui também, tem alguma estratégia de trade, tá? Mas o mais importante é que vocês ficarem de olho que esses trades... Isso aqui vai ter muita armadilha, pessoal. Olha só isso aqui, ó. Vamos tentar dar um zoom nessa imagem aqui, se vai dar certo, né? Vou tentar aqui dar um zoom. Aqui é um exemplo, tá, de o que aconteceu aqui, por exemplo, no ativo aqui, CX, né? E aqui, por exemplo, olha só a armadilha que a gente tem aqui, pessoal. Uma armadilha gigante, depois tem mais armadilha aqui também, ó, para pegar o suporte nessa linha, tá? Então, tome cuidado, né? É importante ficar de olho aqui, mas eu não acredito muito que esse padrão vai ter uma forma, mas pode ser sim um padrão que, dependendo como vai estar o indicador de sentimento nessas regiões aqui, ó, tá? Se tiver muito pessoal animado em shortar, a gente pode sim ter uma reversão, né? E com esse pivô de alta, eu ficaria bem interessado aqui de ficar mais exposto aqui no Bitcoin nessa região, tá, pessoal? Comprar pesado acima, se Bitcoin romper aqui esse pivô e ficar acima da região dos 37 mil dólares, né? Vamos ver, vamos acompanhar aqui, eu vou atualizando vocês. Falando aqui sobre a SP500, galera, a SP500, a gente fez esse fundo duplo aqui, né? Comentei para vocês aqui agora, tá? Que é um fundo duplo que, na minha opinião, não tem tanto volume assim, tá? Se vocês olharem a SP500, o volume, o histórico de volume aí da SP500, não está aparecendo muito para mim aí com cara de um fundo, tá? Com volume, tá? Eu não vou mostrar aqui agora no gráfico para não perder aqui o fio da meada aqui, tá? Mas a gente tem esse padrão de fundo duplo aqui, tá bom? A gente fez o reteste aqui desse pescoço, conforme eu comentei para vocês, eu gostaria de ver a SP500 retestando essa região aqui, ó, de pescoço, foi exatamente o que aconteceu, tá? Isso, inclusive, me ajudou naquele short lá, foi bem importante. Agora aqui, pessoal, a gente está querendo fazer aqui um padrão aqui, tá? Um triângulo, vamos acompanhar aqui, tá? Que pode ser, sim, um padrão de continuação dessa alta aqui para a SP500, tá? Vamos acompanhar isso aqui. Agora a gente vai começar a lateralizar aqui um pouquinho. Se a gente romper isso aqui para cima, ó, pode ficar bem interessante para a SP500, mas se a gente começar a perder força aí para baixo, daí a coisa vai ficar bem complicada aí também, tá? Falando sobre o índex do dólar, que é importante também, olha só. Vou mostrar para vocês aqui que eu estou de olho. A gente tem essa cunha aqui descendente, tá? O índex do dólar. Esse aqui é um padrão, né? Na verdade, o índex do dólar, só para lembrar para vocês, quem não sabe aí, né? Chegou agora no canal. Isso aqui tem uma correlação inversa com o Bitcoin, tá? Então isso aqui é importante. Esse padrão aqui, ele é um padrão bullish, tá? Então a gente pode, sim, acabar rompendo para cima e continuar a tendência de alta aqui para o índex do dólar. Isso levaria aqui o Bitcoin a sangrar muito mais, tá bom? Então vamos ficar de olho nisso aqui, mas também, pessoal, a gente pode formar aqui, sim, o ombro, cabeça e ombro nessa região aqui, tá? Então tem que ficar de olho nisso aqui, a gente pode formar o ombro, cabeça e ombro aqui para o índex do dólar, tá? Fiquem de olho, porque se a gente perder essa linha aqui, essa linha de baixo, se a gente perder isso aqui e começar a romper aqui para essas regiões, regiões aqui abaixo, isso aqui é um território bullish, tá? Então se a gente conseguir ir buscar esse território bullish, a coisa pode ficar bem interessante para os mercados, para a SP500 e para o Bitcoin, tá? Então para mim, se a gente romper essa linha de tendência aqui, essa linha de suporte para o índice do dólar, eu vou ficar bem interessado em me expor muito mais Bitcoin no meu capital especulativo, tá, galera? Então é isso que eu estou fazendo aqui agora, tá? De olho nessa informação aqui. Acompanhe, tá? Desenhe para vocês aí no gráfico de vocês aí, porque acho que vai ser bem importante e vamos ver se o índice do dólar busca esse território bullish aqui, tá? Por enquanto, não estou aí botando muita fé, tá? Porque a gente está vendo aí alguns indicadores saindo aí dos Estados Unidos lá que estão complicando um pouquinho a coisa, tá? Mas, pessoal, vamos acompanhar, tá? Acho que é importante ficar de olho aí e não se afobar antes da hora, tá, galera? Vamos comentar aqui então sobre, reforçar aqui por que eu estou buscando fazer esse trade nessa região aqui, tá? Só reforçando para vocês, por que eu vou buscar entrar, fazer compras nessas regiões aqui, tá? Inclusive na live está ali uma região de compra que eu estou de olho, tá? Aqui, se a gente olhar na BitMEX, pessoal, aqui, pool de liquidação da BitMEX, tá? A gente pode ver aqui, olha só isso aqui, galera, está incrível, esse indicador aqui da Reblock está incrível, tá? Realmente tem me ajudado muito, por isso que eu estou apoiando o projeto dos caras aqui, tá? E realmente não tem ninguém falando sobre isso, tá? E eu fiz, inclusive, um treinamento gratuito aqui no canal sobre esses indicadores, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui na descrição abaixo, tá? Se você for no meu site, no default.com, barra treinamentos, tem um treinamento gratuito sobre essa ferramenta aqui, tá? E olha só isso aqui, pessoal, é incrível, olha só isso aqui. A gente forma pool de liquidação, o Bitcoin é atraído por esses pools de liquidação e vai exatamente pegar pool de liquidação aqui, né? Pega em cima e vai buscando esses pools de liquidação. E, pessoal, então o dia que a gente tem aqui agora o pool de liquidação mais forte aqui para o Bitcoin, tá? O nível, o último nível aqui é essa região aqui próxima dos 27.174 dólares, tá? Então essas são as regiões que eu vou estar me posicionando aqui para poder comprar Bitcoin, tá? Então a partir aqui, na verdade, a partir dessa região aqui dos 27.900, pessoal, eu estou posicionando ordens de compra aqui, tá? E vou aumentar, de repente, a mão aqui, vou tomar uma mão pequena aqui por enquanto, né? Dependendo de como vai estar o mercado, eu vou aumentar a minha exposição nessa região aqui, tá? E comprando, inclusive, no spot, tá? No Futuros, com uma fração pequena. E, inclusive, no spot aqui, comprando de novo, tá, pessoal? Comprei na região dos 28.000, eu comprei 1.5 Bitcoin aqui na região dos 28.000, tá? E fui distribuindo nessas regiões aqui. E agora vou comprar aqui, provavelmente, mais uns dois Bitcoin aqui nessa região aqui, mais ou menos, tá, pessoal? O spot. E provavelmente não vou botar stop aqui nessa região, não, tá? Mas no Futuros eu vou botar stop, sim, tá? Porque tem um risco aí de ser liquidado aí, né? Então eu não posso correr esse risco, tá bom? Então, galera, basicamente é o que eu estou fazendo aqui agora, tá? Eu vou posicionar minhas horas de compra nessa região aqui, que é onde a maioria dos perdedores do mercado vão sair fora, tá? E as baleias vão buscar essa liquidez aqui, na minha opinião, tá? Para jogar o preço para cima aí, pelo menos no curto prazo, tá? A gente não está falando sobre reversão de tendência, mas a gente está falando aqui sobre potencial zonas de compra para a gente aí, né, realmente ficar, fazer compras para a gente poder distribuir à medida que o preço for subindo, tá? Então a gente está aqui para ganhar dinheiro, né, fazer um trade aqui que a gente possa comprar Bitcoin barato e vender regiões mais acima, tá? E provavelmente essa compra aqui dos 27 a gente pode sim, por que não, tentar buscar vender lá na região dos 34.000 dólares, tá, pessoal? Realmente eu ficaria bastante de olho para isso aí, tá bom? Em relação aqui à Binance, a gente também tem no curto prazo aqui agora, nesse momento, tá? Por isso que eu não estou fazendo trades aqui, pessoal, estou um pouco confuso nessa região, tá? Vou esperar um pouquinho mais uma definição. Aqui na Binance a gente tem aqui pool de liquidação acima, tá? Então o delta aqui é um pouquinho negativo, tá? Que mostra que a gente pode buscar regiões acima, enfim, fazer de conta que isso é um suporte para o Bitcoin, tá? Mas para mim mostra que a gente tem pelo menos até a região dos 28.500 dólares pool de liquidação aqui de longs, tá, pessoal? Então no curto prazo aqui eu estou bearish com o Bitcoin, tá? Até a região dos 27.200, resumindo para vocês. Inclusive aqui se a gente olhar aqui as distribuições de longs e shorts, isso aqui a gente está acima aqui da... A gente está em uma região aqui na distribuição, na verdade, que é na região de 65 aqui, tá? Então para mim, isso aqui eu vou comentar para vocês, inclusive, fazer um tutorial dentro ali do treinamento Highblock, que ainda está aqui numa região que eu considero, de certa forma aí, neutra para bearish, tá, pessoal? Então isso aqui para mim mostra que a gente tem sim espaço para dar uma escorregada a mais aí para o Bitcoin, tá, pessoal? Aqui no Open Entrance Profile também, outra coisa que eu vou mostrar para vocês no treinamento, a gente tem suporte aqui até essa região próxima dos 28.200 aqui, tá? Mas essa região aqui dos 27.200 a gente tem muita que venda mercado, tá? Então essa região pode sim fazer o pessoal ficar interessado, o pessoal que vendeu nessa região, que recomprar e dar esse suporte aqui para o Bitcoin nessa região dos 27.200, tá, galera? Então acho que é isso, tá? Eu não vou quebrar muito a cabeça de vocês aí com outras informações. Tem mais coisas que eu poderia falar aqui também. O indicador de sentimento, pessoal, não está muito legal para ficar aqui operando em cima disso, tá? Acho que a gente pode acabar perdendo dinheiro aqui. Muita armadilha, enfim, complicado. Eu estou realmente operando aqui bastante em cima desses indicadores aqui da Hayblock, que estão me ajudando a ganhar dinheiro, tá? Então isso aqui com análise técnica está incrível nessas regiões de lateralização. Aconselho vocês aí a ficarem de olho. Qualquer novidade eu vou também avisar para vocês aí aqui no Telegram, tá, pessoal? Então quando eu não posto nenhuma análise aqui no canal, pelo menos você veja uma coisa importante, eu aviso no Telegram, eu tenho um canal de alertas no Telegram só para falar sobre essas coisas importantes do Bitcoin. Inclusive eu postei aqui no Telegram aquele diamante que o Bitcoin formou nessa região aqui, tá? E até o pessoal me agradeceu aqui por esse diamante, que realmente foi um short lindo aqui nessa região. Eu já estava shortando desde a região dos 32, tá? A gente tinha uma divergência bearish aqui. Então participem no Telegram que eu vou sempre atualizar vocês o que eu achar mais importante aí para o Bitcoin, tá, pessoal? Eu não vou deixar vocês na mão não, tá bom? Então é isso. Deixa aquele like para apoiar aí. A gente se vê aí muito em breve para mais uma análise. Um abraço, galera. Tchau, 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 tchau.